Olá, o meu nome é Vanda Bovita e a convite da UQ deixa os 3 sugestões de Feng Shui para a cozinha. Primeira sugestão de Feng Shui, devemos utilizar tonalidades verdes na cozinha porque estimula a instância de alimentos saudáveis. Segunda sugestão, o amarelo deve ser uma cor a evitar. Porquê? Porque o amarelo promove a fome. E terceira sugestão, devemos também não usar o vermelho ou em excesso esta tonalidade. E porquê? Porque faz com que as pessoas comam mais rápido. Estas e outras sugestões no meu livro já em pré-venda na UQ, Casa com Alma.